Em nome de Patris, et Filii, et Espíritu Santo. Amém. Dominus Vobiscus. Et com o Espírito Tu. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Te adoramos, Deus em céu, só de nós todos, Criador. Com Maria Imaculada, Mãe de Cristo Redentor. Venite, adoremos, adoremos, Dominus. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditando os mistérios gloriosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que o Espírito Santo nos confia. O Senhor esteja convosco. Amém. Estão inscritos para a nossa oração de hoje um grupo dos Estados Unidos, dois da Itália, três da Polônia, um da Romênia e dois do Brasil. Caros e fratérios e sorelas de língua italiana, Ele, Senhor, se é convoy. Amém. 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 Nesta oração, confiamos a Nossa Senhora de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário. No primeiro mistério, a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplessas com o caso, apareceram-lhe dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, quando ainda estava na Galileia. Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Servimos e adoramos a um Deus que é vivo, vive presente no meio de nós. E a Ele que nós devemos confiar a nossa vida, para que também um dia possamos ressuscitar com Ele. Rogamos a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima pela paz no mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pátria e Filho, e Espírito e Santo. Amém. 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 A minha alma glorifica o Senhor E o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador Maravilhoso, Maravilhoso Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu E os sacou até cerca de Betania E levantando suas mãos, os bendijo E enquanto os bendecía, se separou de eles E foi levado ao céu Eles se postraron ante ele E se voltaram a Jerusalém com grande alegria Nós contemplamos a ascensão de Jesus Que agora se encontra junto do Pai No seio da Santíssima Trindade Ali ele intercede por nós E também aguarda por nós Na ressurreição de cada um de nós Roguemos a intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima Para que nunca percamos a esperança De um dia também estar com ele na glória Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua espanhola Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Senhor, tu voluntad En la tierra como en el cielo E para o nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Deus te salve, Maria Llena eres de gracia O Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Deus te salve, Maria Llena eres de gracia E o Senhor é contigo Bendita tu eres entre todas as mulheres E bendito é o fruto de tu vientre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Roguemos por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória, Padre e Filho Espírito e Santo Sicut erat in principio Et nunc et sempre Et in século a século Amém Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém Amém Porque pôs os olhos na humildade da sua ser De hoje em diante Mas chamarão bem-aventurada Todas as gerações Amém 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 Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo Quando chegou o dia do Pentecostes Encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar De repente, ressoou vindo do céu Um som comparável a uma forte rajada de vento Que encheu toda a casa onde eles se encontravam Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo Que sejam dividindo e poisou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E começaram a falar outras línguas Conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem Ao contemplarmos o Pentecostes A manifestação do Espírito de Deus Na primeira comunidade cristã Contemplamos também a presença de Maria Esposa do Espírito Santo Que também rezava junto aos discípulos E continua a rezar com a igreja Roguemos a sua intercessão Para que continuemos a perseverar Na fé e na oração Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito é sois vós entre as mulheres Bendito é sois vós entre as mulheres E o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Que se constituir世界 O nome do vosso ventre Jesus Glória a Pátria e Filho E Espírito e Santo Cicutera de principio E nunca e sempre É de século a século, oram, amém Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno O tolo poderoso fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Ó misericórdia, ó misericórdia Quarto misterio Asunção de Maria ao céu Contemplamos A senhora da glória de Deus Ela é a nossa esperança Uma vez que também é humana como nós Participa da glória celeste Roguemos a senhora do Rosário de Fátima Por todos aqueles que ainda não creem no Cristo nem na ressurreição E por todos aqueles que são perseguidos por causa da fé Rezemos esta dezena com os nossos irmãos da Polônia A senhora da glória celeste A senhora da glória celeste A senhora da glória celeste Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém A senhora da glória celeste 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 Agora e na hora da glória celeste Agora e na hora da nossa morte Amém Zdrowaś, Maria, o łaskiś pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória, Padre, et Filio, et Espírito i Sancto Sicuterat in principio, et nunc et sempre Ed in secula, seculorum Amém Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Amém A sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o terão Magnifico 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 O quinto mistério A croação de Maria Como Rainha do Céu e da Terra A great sign appeared in the sky A woman closed with the sun With the moon under her feet And on her head A crown of twelve stars Contemplando a croação de Maria Contemplamos a sua simplicidade No serviço de Deus Ela é coroada Não como a coroa de ouro Mas uma coroa da simplicidade do serviço Serviço do reino do seu filho Roguemos a Senhora do Rosário de Fátima Por todos os enfermos E por todos aqueles que sofrem Qualquer tipo de enfermidade Ou que já estão em fase terminal Rezemos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e romena Our Father, who art in heaven Hallowed be thy name Thy kingdom come Thy will be done on earth As it is in heaven O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos os nossos ofens Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Hail Mary, full of grace The Lord is with thee Blessed art thou among women And blessed is the fruit of thy womb, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Bucura-te Maria, full of grace Bucura-te Maria, full of grace The Lord is with thee Amém Bucura-te Maria, full of grace Bucura-te Maria, full of grace Agora e na hora da nossa morte Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Bucura-te Maria, full of grace Agora e na hora da nossa morte Amém Bucura-te Maria, full of grace Binecuvântat eis tu entre femei Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Bucura-te Maria, full of grace Domnul este cu tine Binecuvântat eis tu entre femei E binecuvântat este Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Bucura-te Maria, full of grace Domnul este cu tine Binecuvântat eis tu entre femei E binecuvântat este Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória, Pátria e Filho E Espírito e Sancto Cicuteira-te em princípio E nunca e sempre E em século a século Amém Ó Maria, concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Acolheu a Israel seu ser Lembrando da sua misericórdia Amém Palavounds Alt� Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus Vamos agora em procissão com as velas encendidas detrás da cruz luminosa Aclamemos a Virgem Maria que nos fala aqui como mensageira do amor de Deus Cantemos Amém A trilha de maio, a covena iria, a cor seu brinhano, a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Cercada da luz Graça, Mãe, Mãe dita E Mãe de Jesus Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Amém. Amém. Ave Maria, com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria. Ave Maria, com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria. Amém. 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 Ave, 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 mania. The Virgin Mary, encerclad with light, Our all-nearest Father and heaven's delight. Ave, 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 adia. Ave, 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 Maria. Diz-se que a coriza agrada Jesus. Diz-se que a luxúria ao fogo conduz. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. Ave, ave, Maria. Ave, 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 Maria. Ave, ave, Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, 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 Maria. Ave, ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. L'astra é todo. Que ao céu nos guida, nos guida, Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. A pátria que é vossa, Senhora dos céus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 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 Rezemos pelo Papa Francisco. Oremos por el Papa Francisco. Ave, ave Maria. Ave Maria. Bendito. Bendito. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria. Cantemos. Amém. 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 Descistes à terra que em vós confia Descistes à serra do aire Em plena covaleria Salve Regina Salve Regina Ora pro nomis Maria Salve Regina Salve Regina Ora pro nomis Maria Salve Regina Salve Regina Salve Regina Ora pro nomis Maria Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Salve Regina Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, a assistir benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que adeus convosco na unidade do Espírito Santo. Saudemos mais uma vez a Nossa Senhora com a Salve Regina. Amém. 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 E com o Espírito Tu Agradecemos a todos Aqui rezamos juntos A Nossa Senhora Também saudar e dar boa noite Aqueles que rezaram conosco através da internet Façamos silêncio Nesse lugar de oração Boa noite a todos Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor Bendigamos ao Senhor Amém. Amém.